E aqui no centro já ficou pronta a nova passarela, hein? Olha! Ficou de responsa mesmo, hein? De responsa mesmo! E essa passarela é nossa! A prefeitura que pagou! E ainda tem mais coisa acontecendo por aqui! Olha o nosso teatro! Lindão e quase prontinho! É nosso! E vem mais coisa linda aí, viu? O calçadão com a rua coberta e o mercadão municipal! Mas não é só no centro que tem coisa boa, não! Nos bairros também! E aqui, em Monte Serrá, finalmente a água chegou! É água na torneira! Coisa boa! E vem aí o maior programa de pavimentações, com mais de 70 milhões de investimentos em várias ruas nos bairros! Nova Cotia, Monte Serrá, Itaqui, Transurbe, Amador Bueno... Sem falar da Elias Alves da Costa e da Lucinda de Jesus! Prevention! www.maíla.com 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 Edição